Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso. E nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de noções de informática com foco na banca FGV. Se você não assistiu a aula anterior, o link está abaixo na descrição do vídeo. Nessa aula eu vou falar sobre o pacote office. Dentro do assunto pacote office eu vou falar sobre o Word, que é um programa de texto do pacote office. E sobre o Word eu vou falar sobre o pincel de formatação, que é uma ferramenta do Word que cai muito aí nas provas da banca FGV e de outras bancas. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca FGV e também provas anteriores da FGV de 2023 com gabarito de concursos que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022, que é o DDD, 998-58-7780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui toda semana. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Eu tenho um canal também do WhatsApp, onde você pode continuar estudando a informática para concurso comigo. Para acessar meu canal do WhatsApp, o link está abaixo na descrição do vídeo. Bom, nessa aula eu vou continuar falando sobre o pacote office, que eu já comecei falando na primeira aula, e o link vai estar na descrição do vídeo. Bom, nessa aula eu vou falar sobre uma ferramenta do Word, que cai muito em prova, principalmente da FGV, que essa aula é focada mais na FGV, mas cai em outras questões de outras bancas também. O pincel de formatação é uma ferramenta que fica na guia página inicial de qualquer versão do Word. Aqui eu estou usando a versão 2010, então você vai na guia página inicial, vai ter aqui, ó, pincel de formatação, no grupo área de transferência. Quando você coloca a setinha do mouse em cima aqui do pincel de formatação, vai aparecer essa descrição, ó. Pincel de formatação. As teclas de atalho do pincel de formatação são Ctrl Shift C e Ctrl Shift V. Ctrl Shift C é para copiar a formatação, e Ctrl Shift V é para colar. Aí diz assim, ó, gostou da aparência de uma seleção específica? Você pode aplicar essa aparência em outro conteúdo do documento, no documento. Para começar, selecione o conteúdo com a formatação desejada, clique em pincel de formatação, selecione algo que, selecione algo para aplicar automaticamente a formatação. Informações. Para aplicar a formatação em vários locais, clique duas vezes no pincel de formatação. Ó, antes de explicar isso daqui, eu vou abrir aqui o Word. Abrir aqui o Word. Aí eu escrevi duas vezes aqui, ó, informática para concursos, informática para concurso. Aí, vamos dizer que eu selecionei aqui o primeiro informático para concurso, coloquei negrito, e coloquei também de cor vermelha. Se eu quiser fazer a mesma coisa abaixo, eu teria que fazer igual eu fiz de cima. Selecionar, colocar negrito e colocar de cor vermelha. Mas tem uma forma mais rápida de você fazer isso, que é como? Eu seleciono aqui uma primeira palavra, que já está formatada em negrito e vermelho. Eu vou lá no pincel de formatação, clico uma vez só no pincel de formatação. Aí, a setinha do mouse vai aparecer lá um pincel, e eu vou clicar na palavra que eu quero copiar essa formatação, ó. Viu? Aí o que acontece? Vou fazer de novo, ó. Vou selecionar essa primeira palavra, vou clicar em pincel de formatação, e vou clicar na palavra que eu quero copiar a formatação. Na verdade, que eu quero colar a formatação, né? Pronto. Aí, as próximas palavras, eu não consigo fazer isso mais, ó. Por quê? Porque eu tenho que travar o pincel para ir selecionando outras palavras e colar a formatação. Vamos fazer novamente, ó. Selecionei aqui. Cliquei duas vezes no pincel de formatação. E agora eu posso colar essa formatação em várias palavras. Então, o pincel de formatação, ele serve para fazer isso. Para você copiar a formatação de um texto e colar em outro texto. Não serve para pintar o texto, tá? Que às vezes cai em prova, sim. O pincel de formatação serve para quê? Para pintar um texto. Para colorir. Não. É para copiar uma formatação de um texto. Vamos voltar lá agora para o slide. Lá em cima, ó. O pincel de formatação. O pincel, né? Ele copia os seguintes tipos de formatações. Ali tem um errinho de digitação. Mas é isso. O pincel copia os seguintes tipos de formatações. O que é que o pincel de formatação copia? Vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Ó. Tipo de fonte. De um texto para o outro. Efeito de texto. Como você viu lá na demonstração. Negrito, itálico, sublinhado, entre outros. Cor da fonte. Que eu mostrei também. Ele copia. Cor do realce do texto. Que é aquele efeito marca texto. Alinhamento de texto. A esquerda centralizada. A direita justificado. Espaçamento de linhas e parágrafos. Sombreamento também. E está faltando aqui que ele copia. Que é o tamanho do texto. Quando um texto, por exemplo. Vamos voltar lá. Ó. Eu vou deixar esse texto como estava antes. Aí o que acontece? Eu vou aumentar o tamanho só de informática. Está no tamanho 36. Eu vou colocar 48. Aumentei. Esse tamanho do texto. Ele copia. O pincel de formatação. Selecionei. Cliquei duas vezes no pincel. E vou passar lá para concurso. Olha lá. Copiou o tamanho da fonte. Então ele copia o tamanho da fonte. A única coisa. Que eu consegui localizar. Identificar. Que o pincel de formatação não copia. É quando uma letra está maiúscula. Por exemplo. Para. Aqui está tudo minúsculo. Não está? Eu vou deixar tudo maiúsculo. Isso aqui tudo maiúsculo. Não copia para outro texto. Para deixar maiúsculo. Ó. Selecionei tudo. Cliquei duas vezes. Pincel de formatação. E vou colar aqui ó. Não vai. Está vendo? A única coisa que ele não copia. E cola. É. Letra maiúscula. Letra maiúscula para minúscula. E minúscula para maiúscula. Não faz a cópia disso. Se for tamanho de fonte. Sim. Se for maiúsculo e minúscula. Não. Tá? Agora ó. O pincel de formatação. Não copia. O pincel não copia a formatação. Maiúscula e minúscula. Como eu mostrei. De uma palavra para a outra. Tem lá ó. Rua minúscula. Rua maiúscula. Ele não faz a cópia de uma para a outra. No caso acima. A primeira palavra rua. Está em minúsculo. O pincel não irá mudar. Não irá mudar. A segunda palavra para minúsculo. Somente se houver alguma outra formatação. Exemplo. Negrito. Itálico. Tamanho da fonte. Se for a fonte maior do que a outra. Ele faz a cópia. Não copia sombreamento dentro de uma tabela para a outra. Sombreamento é cor no fundo da tabela. Também não faz a cópia disso. Os outros itens lá de cima. Ele copia tudo. Vamos resolver questões da banca FGV falando sobre pincel de formatação. E abaixo na descrição do vídeo. Além do link da aula anterior. Eu vou deixar uma playlist de aulas minhas de Word. Que já está gravada aqui no canal. Com mais assuntos que são cobrados pela FGV e por outras bancas. Assista essa playlist também. Que vai te ajudar nos seus estudos. Essa questão da FGV de 2022. E diz assim. Copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro. Copiar a formatação de um local e aplicá-la a outro. Na interface do Microsoft Word. Essa é a descrição resumida do recurso função. Qual a ferramenta do Word que copia a formatação de um local e aplica a outro? Letra A. Alterar estilos. Marcar a entrada. Painel de seleção. Pincel de formatação. Ou temas. Resposta correta. Letra D. Pincel de formatação. Ele copia a formatação de um local, de um texto e aplica a outro. João preparou um documento no Microsoft Word. Com vários parágrafos. Todos com a mesma formatação para espaçamento, nome e tamanho da fonte. O novo parágrafo, entretanto, foi copiado de uma página da internet. E veio com uma formatação bastante diferente. Uma forma rápida e prática para deixar esse parágrafo. Em conformidade com os demais, é a aplicação do recurso. Letra A. Autoajuste na guia layout. Estilo de tabela na guia design. Formas na guia inserir. Layout de impressão na guia exibição. Pincel de formatação na guia página inicial. Resposta correta. Letra E. Aqui também está falando de copiar uma formatação de um texto para o outro. Aí é o pincel de formatação que faz isso. Sobre o recurso, denominado pincel de formatação, considera as seguintes alternativas. Primeiro, está disponível no Excel 2010. Está disponível no Word 2010. Pode ser acionado com um clique único. Pode ser acionado com um clique duplo. Está correto o que se afirma em? Todas. Todas estão corretas. O pincel de formatação, ele tem tanto no Excel, como no Word, como no PowerPoint. Pode ser usado nos três principais programas aí do pacote Office. Considere o quadro a seguir sobre os recursos disponíveis no LibreOffice e no Microsoft Word. Eu falei sobre o LibreOffice na aula passada e o link está abaixo na descrição do vídeo. Recurso, LibreOffice e Word. Recurso, oferece pincel de formatação que copia a formatação de um trecho para outro. Tem esse recurso, o pincel de formatação, no LibreOffice? Sim. E tem no Word? Sim também. Aí lá nas alternativas, você pode observar que tem número 1 sim, número 2 sim, número 3 sim, número 4 sim, número 1 sim, número 2 sim, número 3 sim, número 2 sim, número 3 sim, número 3 sim, número 4 não. Então, é para colocar sim ou não. Então, os dois aqui, os dois primeiros, o 1 e 2, é sim no começo. 1 sim, 2 sim. 1 sim, 2 sim. Lá embaixo também, 1 sim, 2 sim. Aí os do meio ali, C e D está errado. Está dando 2 não. Mas tem pincel de formatação lá no Word. Depois, permite a repetição de uma operação de edição tal como uma inclusão de tabela. Sim também nos dois. Resposta correta. Porque tanto no LibreOffice, o Writer, como no Word, tem um pincel de formatação. Só que lá no LibreOffice tem outro nome, tá? E colocar tabela no documento pode ser feito no Word, como no LibreOffice também. Resposta correta, letra A. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando o pagamento de alguma conta sua, que tem que ser acima de R$50, você vai receber um desconto de R$15 nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. É só seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você ainda não participa aqui da minha comunidade, dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, e lá no final tem Comunidade. Você clica em Comunidade, arrasta para baixo, que vão ter questões de informática para concurso, para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer o card da aula anterior, caso você não tenha assistido. E abaixo, na descrição, vai ter a playlist de aula de mídia de Word, que já está gravada no canal. Um grande abraço e continue estudando a informática para concurso comigo e também compartilhando nas suas redes sociais. Até a próxima aula!